E agora é a hora de conferir a agenda de eventos do setor do agronegócio aqui no Paraná. De 14 a 20 de novembro acontece em Ivaiporã a 20ª Exposição Agropecuária e Industrial do Vale do Ivaí, a Expo Vale, no Parque de Exposições. A programação inclui eventos técnicos que vão divulgar práticas sustentáveis para a agricultura familiar. E tem duas opções de caminhadas na natureza no domingo, dia 17. Uma delas é em Mato Rico, a Rota da Imigração Ucraniana. A outra é a Caminhada dos Sabores, em Astorga. Para se informar e fazer sua inscrição, acesse o site ecobooking.com.br.